Olha os caras, entrou Ele tampou o rosto Ele entrou com a sacola Ele não tampa nem o rosto Ele entrou com o rosto tampado Ele soltou Você é louca Você é louca Você é só o fechar ele Você é só o fechar ele E ele soltou Você é louca 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 Hoje é que não deu mesmo Por causa do revólver É meio assustado Tchau Às vezes não é nem de verdade mesmo Porque o revólver não vai ser Não é nem de verdade Eu não vou fazer Tchau